E aí galerinha do canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma focada de coco especial, se vocês gostarem deixa o seu like, quem não for inscrito se inscreva e compartilhe com os amigos Aí tô com esses cocos aqui gente, já quebrei Vou tá tirando aqui pra Renata fazer uma focada Vamos lá Vamos lá Aqui gente, já tirei, acabei de tirar o coco da casca da bola Agora já tô cortando em pedaço miúdo aqui, pra relar Vou ralar no liquidificador Vou aqui ralar o coco, tem um pouco aqui no liquidificador Vou tá ralar aqui Pender esse jeito aqui de ralar E aí E aí Já terminei aqui de ralar Quanto render Quanto render E aí E aí E aí E aí A base deu 59 gramas Aí no caso Deu 810 gramas Mais ou menos E aí 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 aqui um pouco do açúcar para fazer a cocada morena um pouquinho de açúcar essa cocada gente ela vai levar 1,5 kg de açúcar 1,5 kg nesse coco aqui daqui a pouco eu estou mostrando os ingredientes bom pessoal agora vou estar misturando esses ingredientes aqui e aqui vai um copo de leite de vaca vou estar colocando aqui esse copo de leite de 250 ml aqui vou estar misturando o coco e aí vem 1,5 kg de açúcar vou estar misturando aqui vou utilizar aqui gente uma banda de um limão o suco de uma banda de um limão colocando esse suco do limão que é para dar mais resistência à cocada que ela durar mais aqui o segredo é esse mexer de vez em quando até dar um ponto a gente vai mexendo aí mas para frente a gente mostra aí como é que vai ficar o processo é isso aí gente acompanha a gente aí quando tiver pronto a gente mostra aí é isso aí gente acompanha a gente aí quando tiver pronto a gente mostra aí olha meus brinquedos olha meus brinquedos gente bom pessoal aqui a cocada já tá dando conta tá berbulhando e aqui no fundo ela tá soltando um pouco eu vou levar lá para o topo tá colocando aqui para esfriar para dar o ponto virar a cocada né é isso aí quando tiver cortando quando tiver embalado a gente mostra aí para vocês o pessoal já terminei de cortar aqui as cocadas então aqui agora vou embalar tá embalando aqui 10 cocadas em cada bandeira aqui já tem cinco e aí 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 e a mãe a gente e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado até o próximo video se Deus quiser valeu Obrigado.